Uma mulher morreu atropelada por um caminhão no município de Marituba, região metropolitana. Pois é, o condutor do veículo não teria visto a vítima de moto. A moto em que a vítima estava ficou esmagada embaixo do caminhão. Ana Caroline Cardoso Coelho, de 22 anos, estaria saindo da rua do Uriboca Velho, em Marituba, quando foi atropelada pelo veículo. Segundo o condutor do veículo de grande porte, ele não teria avistado a vítima. Ao ser atropelada, a vítima ainda foi arrastada pelo veículo por cerca de 200 metros pela pista. Uma ambulância do SAMU ainda chegou a ir ao local para tentar prestar os primeiros atendimentos. Porém, Ana Caroline já estava sem vida. O acidente foi na BR-316, no sentido Belém-Marituba. A área foi isolada pela polícia militar até a chegada da polícia científica. Um trânsito quilométrico se formou na área. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser periciado. É, Daiane, povo de Marituba, principalmente nesta região urbana aí, pela BR-316, a quantidade de radares que nós temos, Daiane, mas infelizmente os acidentes acontecem. Sim, algumas pessoas preferem atravessar por debaixo do que subir a passarela. Agora, lógico que o motorista vai ter que responder por esse acidente. Exatamente. Você viu aí um veículo muito grande, né? Uma carreta. Essa motocicleta, a gente sabe que o horário não permite uma certa velocidade, porque já era, né? Início da noite, final de tarde, agenou. Mas quando esse veículo menor passa no ponto cego dessa carreta, desse caminhão, fica muito difícil do motorista conseguir visualizar. Vale o alerta aí aos condutores de motocicletas, principalmente quando trafegam por aí ao lado dessas carretas. Cuidado para não entrar no ponto cego, não só das carretas, mas também dos ônibus, para que você não também seja uma vítima desse trânsito que infelizmente mata. Infelizmente. Infelizmente.